Vamos lá, boa tarde. Queria que tu analisasse as últimas partidas do Retro. A gente vem de uma sequência não tão constante nos resultados, mas o futebol apresentado em cada partida tem sido totalmente diferente. Como você vê esse avanço? Boa tarde. Acredito que a gente venha oscilando um pouco nos resultados, mas eu creio que a gente evoluiu muito durante as partidas, né? Conseguimos fazer bons jogos, porém o resultado tá variando um pouco. Mas acredito agora é com essa semana que a gente tá tendo aí pra trabalhar, tentar ajustar esses erros que a gente vem cometendo e tentar manter uma sequência boa e vitória, desculpa, meu Deus. Nessa semana que você falou, vocês estão tendo um tempo maior, praticamente o primeiro da competição desde o começo. E com essa semana livre, sem jogos, como isso agrega no desempenho de vocês pra partida contra o Petrolina? A gente vem de uma sequência muito grande aí, de três jogos, eu acho, na semana. É complicado, porque não tem tempo de treinar e ajustar nada. E essa semana agora, com os treinamentos, a gente pode tá dando ênfase aí em alguns ajustes que a gente tem que melhorar. O professor Itamar sabe bem, eu creio que... com a ajuda de todos aí ainda vai poder tá mantendo uma sequência boa. Coincidentemente, a última partida em que o Retrô sofreu mais de um gol foi contra a equipe do Petrolina, adversário da próxima quarta-feira. E nas últimas quatro partidas, o Retrô sofreu apenas dois gols. Qual a importância da recuperação da solidez defensiva pra essa sequência na competição, agora na reta final, praticamente? Verdade, a gente veio... Na última partida com a treza, a gente tomou três gols, né? E agora a gente veio melhorando. Eu creio que tem tanto trabalho. No dia a dia, o professor cobra muito da parte defensiva também. E eu acho que com esse trabalho de ajustes e também muita comunicação também que ele cobra, a gente poder tá minimizando esses erros e levando menos gol. E a gente sabe que pra que o time alcance o principal objetivo na temporada, que é o acesso, tem que ter um equilíbrio não só técnico, mas também psicológico. E é algo que vocês têm trabalhado bastante internamente entre vocês também? Sem dúvida. A gente conversa bastante um com o outro ali no dia a dia, porque não é normal estar assinando assim durante as partidas. e a gente vem sempre buscando melhorar, sempre comunicando, conversando com o outro e o que tá acontecendo. E com fé em Deus, nas próximas partidas, a gente poder tá fazendo os jogos regulares e consequentemente com vitórias. O Retran vai ter nas próximas rodadas três partidas em casa e duas fora. O fato de ter o mando de campo a maior parte dos jogos restantes pode trazer a diferença nessa reta final pra vocês? Olha, eu creio que jogar em casa é sempre muito importante, porque a gente já tá mais habituado a jogada da arena. A gente conhece bem o campo ali, um campo muito bom. Mas eu acho que, além disso, a gente tem que estar concentrado. Os jogos são sempre decididos aí nos detalhes, a gente tem que estar sempre concentrados, focados pra não deixar que esses detalhes venham a fazer a diferença pra gente.